Olha, você pode acompanhar todas as nossas conversas diárias também no meu canal do YouTube. E a de hoje é o seguinte. Quando é que começa e quando é que termina o Carnaval no Brasil? Eu já vi uma crítica dizendo que o Carnaval no Brasil, ele começa depois do Ano Novo e termina só no Natal. Em outras palavras, ele teria o ano inteiro de Carnaval no Brasil. Logicamente, isso é uma brincadeira apenas. Mas, de fato, o Carnaval, ele começa numa sexta-feira e vai sábado, domingo, segunda e terça de Carnaval. Aí, quarta, tem o bloco da batata, bloco do galo, não sei de onde e tal, continua a folia. Passado um instantinho, na noite de sexta-feira, começa de novo o desfile de Carnaval, vai sábado, domingo e também vai por aí afora. O Carnaval não para. O que é interessante lembrar, um fenômeno curioso, é que nós estamos tendo cada vez mais gente no Carnaval de rua. Milhões de pessoas têm ido para a rua, é um fenômeno novo, é um fenômeno recente. Aqui em São Paulo, é um fenômeno de uns dois ou três anos para cá. Eu estive vendo uma estatística dando conta que em São Paulo tinha cinco milhões de pessoas no Carnaval de rua, cinco milhões, tem bloco para todo lado. Então, a cidade para por causa dos blocos. E aí, uma coisa para a gente pensar, muitas cidades do mundo ganham dinheiro com festa. Por exemplo, a festa da cerveja em Munique, alguns caras ganham muito dinheiro. Aquele carnavalzinho, o Michi Uruca, que tem em Veneza, ganham dinheiro. A feira de final do ano em Berlim, ganham dinheiro. Então, nós precisamos pensar uma forma da gente ganhar dinheiro com o pessoal de fora e trazer as pessoas para o Carnaval do Brasil. Mas, para isso, a gente precisa segurança em primeiro lugar, organização em segundo lugar e terceiro lugar, limpeza. Acho que com isso, nós podemos transformar o Carnaval numa marca não só da cultura brasileira, mas também uma forma da gente ganhar dinheiro. É isso aí.